Quer um liquidificador potente e eficiente para suas receitas? Hoje vamos explorar o liquidificador Turbo Power da Mondial com 550 watts. Fique até o final para descobrir todos os detalhes. Olá pessoal, eu sou Francisca, e hoje vamos fazer um review completo do liquidificador Turbo Power da Mondial. Com 550 watts de potência e uma capacidade de 2,2 litros, ele promete facilitar sua vida na cozinha. Antes de começar, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. O link para comprar o produto está na descrição, assim como os links dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram. Vamos falar de potência? O Turbo Power da Mondial tem 550 watts, ideal para misturar ou triturar alimentos com agilidade. E com uma capacidade total de 2,2 litros, você pode preparar sucos, vitaminas, molhos e muito mais sem preocupações. Este liquidificador conta com três velocidades e a função pulsar, permitindo que você escolha a velocidade ideal para alcançar a textura perfeita em suas receitas. Seja uma vitamina cremosa ou um molho mais líquido, ele dá conta do recado. O copo é feito de sangristal, super resistente a quedas e riscos, além de ser transparente e não pegar cheiro ou cor. As lâminas em inox trituram com precisão e rapidez, são duráveis e não enferrujam. Outro diferencial é o filtro em inox que permite que sucos de molhos fiquem prontos sem sementes ou bagaço. A tampa graduada também funciona como medidor, facilitando ainda mais o preparo das suas receitas. Vamos fazer um teste prático? Primeiro, um suco de laranja com filtro em ação para separar os bagaços. Depois, um molho cremoso de tomate. Vocês podem ver como ele processa rapidamente e entrega resultados incríveis. O design do Turbo Power da Mondial é moderno e inteligente. O acabamento em inox não só aprimora a experiência, mas também garante durabilidade e uma sofisticação única na sua cozinha. Sabia que a Mondial é uma empresa 100% brasileira? Com unidades de produção na Bahia e em Manaus, eles oferecem produtos de alta qualidade e design. Além disso, a Mondial é conhecida pelo excelente atendimento ao consumidor, recebendo o selo Ramildo Reclame AQI há muitos anos. Resumindo, o liquidificador Turbo Power da Mondial é a escolha perfeita para quem busca potência, resistência e praticidade na cozinha. Com 550 watts, 2,2 litros de capacidade e várias funcionalidades, ele atende a todas as suas necessidades. O link para adquirir o liquidificador Turbo Power está na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, comentar o que você achou e se inscrever no canal para mais reviews como este. E confira os links dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram. Até a próxima!